Brasileiro da Gerais, filho da terra de Zubá Sou das montanhas, das cachoeiras, com água, luz, e vivo em paz Sou brasileiro da Gerais, filho da terra de Zubá Sou das montanhas, das cachoeiras, com água, luz, e vivo em paz Sou brasileiro da Gerais, filho da terra de Zubá Sou das montanhas, das cachoeiras, com água, luz, e vivo em paz Sou brasileiro da Gerais, filho da terra de Zubá Sou das montanhas, das cachoeiras, com água, luz, e vivo em paz Sou atlético e cruzeiro, calcura, máfia, azul Sou mestre, pele, santana, os cães, cães, papo, furo Jota, capa, em peso, neves, bebo, leite, com café Fiz com água, leão, rosto, caro, e vivo em paz Sou brasileiro da Gerais, filho da terra de Zubá Sou das montanhas, das cachoeiras, com água, luz, e vivo em paz Sou brasileiro da Gerais, filho da terra de Zubá Sou das montanhas, das cachoeiras, com água, luz, e vivo em paz Sou frio do rádio Chivo, nosso rio imperador E pra repressar de curvas, também dou o meu valor Lá na estrada real, onde tem minhas cintezas Sou brasileiro da Gerais, filho da terra de Zubá Sou das montanhas, das cachoeiras, com água, luz, e vivo em paz Sou brasileiro nas gerais, fico da terra de zoar Sou nas montanhas das cajuas, com água doce e o rio de paz É preciso voar, sempre criança Como santos do mundo, darás essa cruz Sou brasileiro nas gerais, fico da terra de zoar Sou nas montanhas das cajuas, com água doce e o rio de paz Sou brasileiro nas gerais, fico da terra de zoar Sou nas montanhas das cajuas, com água doce e o rio de paz Sou nas montanhas das cajuas, com água doce e o rio de paz Sou nas montanhas das cajuas, com água doce e o rio de paz